No Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori e os presidentes dos poderes legislativo, judiciário, tribunal de contas e secretários reuniram-se para debater as dificuldades das finanças públicas do Estado. O governador Sartori colocou as possibilidades, as dificuldades que estava a passar e tanto quanto possível está aí, não agendado, mas na perspectiva de que possa o governo do Estado conversar com os demais órgãos, com os outros poderes, construindo harmoniosidade, alternativas e solidariedade. Existem algumas soluções que são de gestão, que exigem contenções e sacrifícios, mas outras são macroeconômicas, que têm a ver com a própria relação com a União. Na verdade, estamos tentando construir uma solução que mostre ao Estado que as lideranças do Rio Grande do Sul são capazes de chegar a um consenso.